Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma reconstrução capilar super fácil de fazer e só com produtos baratinhos. E pra essa reconstrução você vai precisar usar um shampoo transparente ou um anti-resíduos, eu usei esse aqui, a Masterol, que ele é super baratinho, eu paguei R$8. Se você tiver algum alisamento no cabelo, recomendo fazer com shampoo transparente. Se não tiver, recomendo usar o shampoo anti-resíduos. O shampoo vai abrir as cutículas do seu cabelo, vai preparar ele pra receber o tratamento. A gente vai usar também uma queratina líquida e tem várias marcas disponíveis. Essa aqui que eu tô usando é da Nato Hair, eu paguei nela acho que foi R$14, mas também tem a da Nieli Gold, que custa uma média de R$10, que ela é ótima também. Então você pode escolher aí a queratina da sua preferência. Além da queratina líquida, a gente vai usar o Iamasterol rosinha, que ele também é de queratina, e nele eu paguei R$4,50, gente. É muito baratinho mesmo. Esses dois produtinhos vão ajudar a gente a repor a queratina do nosso cabelo, que a gente pede aí durante os processos químicos e físicos, como secador, chapim, alisamento, tintura. Então eles vão dar força pro nosso cabelo, elasticidade, brilho, vai reduzir o frizz e também as pontas duplas. Então bora lá conferir a aplicação. Já lavei meu cabelo com o Iamasterol anti-resíduos, e eu gosto de tirar bem o excesso de água na toalha pra aplicar a queratina. Então eu já deixei um tempão aqui, tirando o excesso de água. E agora vamos aplicar a queratina. E a queratina... Tô bem bonita, né, gente? E a queratina que eu vou usar hoje é essa aqui da Naturreira. Gente, eu tô gostando bastante dela, ela é muito boa. Então eu vou aplicar ela. Então vamos fazer assim, ó. Pegar mechinhas. E borrifar a queratina direto no cabelo, evitando a raiz, tá? Uns dois a três dedos abaixo da raiz. E aí depois que você aplica a queratina, você ainda faz uma massagem. E sabe o que eu acho legal dessa queratina? Eu vou até fazer a resenha dela pra vocês. É que ela não... Ela desembaraça, sabe, o cabelo? Não sei explicar pra vocês. Ela tem uma ação condicionante, parece. Ó, eu apliquei e fica super macio o cabelo. E ela faz uma espuminha. Depois eu vou fazer a resenha dela pra vocês. Porque ela é bem diferente da queratina da Nelly Gold. O efeito dela no cabelo é totalmente diferente. E tem um cheirinho bom também. Então eu vou borrifando, ó. Em todo o comprimento. E vou enluvando. Que é pro produto entrar nos fios. Pro cabelo absorver o produto. Ela dá uma desembaraçada no cabelo, gente. Então vai caprichando assim, ó. Na aplicação. Massageando bem. Que o resultado vai ser muito mara. Agora eu vou aplicar desse lado. Pronto, apliquei a queratina. E agora, gente. Eu vou fazer um coque aqui no meu cabelo. E vou deixar ela agindo por 15 minutos. Que é o tempo que tá pedindo na embalagem. Então, é... O tempo vai mudar de acordo com a marca aí da sua queratina, tá? Essa queratina da Naturreira, eles pedem pra fazer uma pausa de 15 minutos e depois fazer um enxágue. Então eu vou colocar aqui no meu timer do celular, 15 minutinhos. Vou deixar esses 15 minutos. Vou enxaguar e depois eu vou voltar aqui pra fazer a aplicação da máscara com vocês. Já enxaguei meu cabelo e já deixei tirando o excesso na toalha novamente. E agora a gente vai aplicar o creme e eu vou usar o Yamasterol rosinha, que ele é de queratina. Gente, eu tô num amor por Yamasterol. Tô gostando tanto. Eu comprei esse rosinha, comprei o de Argan também. Em breve vai ter mais vídeos pra vocês, tá? Usando Yamasterol. Então vamos lá aplicar ele. Então eu vou aplicar o Yamasterol rosinha e olha só meu cabelo mais uma vez, tá assim. Vou aplicar mecha por mecha e vou enluvar bem. Agora eu vou desembarassar com cuidado meu cabelo. E agora eu vou improvisar uma touca térmica. Vou fazer um coque aqui. Assim. E aí... Prender. E agora eu vou improvisar uma touca térmica com papel alumínio. Coloco a papel alumínio e também vou colocar uma touquinha de banho. Pronto, já improvisei uma touquinha aqui térmica pra mim. Eu vou deixar por 10 minutos esse creme no meu cabelo. Depois eu vou enxaguar bem e vou finalizar com o secador como eu sempre faço. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E eu gosto bastante dessa reconstrução porque ela dá volume pro cabelo. Ela encorpa os fios. E assim, ela não dá aquele efeito de esmaiar cabelo como a hidratação, tá? Se vocês ficarem assim com medo de... Se o cabelo ficar um pouco mais poroso, é normal. Por conta da queratina, ele fica mais armado, sabe? É normal. Eu recomendo fazer essa reconstrução a cada 15 dias. Se o seu cabelo é quimicamente tratado. Ou se você usa secador, chapinha. Então a cada 15 dias é legal fazer. E se você não tem química nenhuma no cabelo, você pode estar fazendo aí uma vez por mês. A água com cloro, até a água do chuveiro, né? Que a gente toma banho lá nos cabelos, também pode agredir os fios. Então uma vez por mês, se você não tem química no cabelo, você pode fazer essa reconstrução. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like se você gosta de vídeos como esse. E de se inscrever aqui no canal, clicando no meu rostinho que vai aparecer aqui pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!